Glória a Deus, Glória a Jesus, Aleluia, Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs Aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, quero cumprimentar todos aqui Glória a Deus, Aleluia, do canal Mão de Jesus no Youtube, que o Espírito Santo vos abençoe Glória a Deus, vamos entrar em oração em nome de Jesus mais uma vez, Glória a Jesus, Aleluia Graças a Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Pai Obrigado Jesus por mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos dá, ó Deus, nesta manhã Em nome de Jesus Cristo, venha orar e interceder, Jesus, por este povo querido Jesus, por estes irmãos e irmãs, ó Pai, que estão, Senhor Jesus, trabalhando Que estão, Senhor Jesus, lutando no dia a dia Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, parados, Senhor, esperando Glória a Deus, Aleluia, alguém chamara com seu currículo, ó Pai Toca lá, Jesus, faz a obra, em nome de Jesus Cristo Abençoa este jovem, esta pessoa, este Senhor, esta Senhora Que se encontra internado no hospital, talvez entre a vida e a morte O Teu Espírito alcance a cada um, ó Pai Porque o Senhor sabe, Deus, o que precisamos e necessitamos Ó Jesus, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou Ó Jesus amado, Jesus querido, quero, Senhor, desorar Glória a Deus, Aleluia, para aqueles, ó Pai, que precisam de um milagre Precisam da Tua mão estendida Descer da Tua obra, meu Pai Em nome de Jesus Cristo, visita os hospitais, os leitos Deus, Aleluia, este quarto, esta casa Que se encontra, meu Senhor, em ruína e desgraça O Teu sangue é a poder, Jesus, para dar vitória Para curar e libertar aquele, meu Deus, que se achega a Ti Encontra socorro, refrigera, ajuda Cura e libertação, Jesus amado, Jesus querido Paz de nós, meu Deus, o escândalo Paz de nós, meu Senhor, glória a Jesus, Aleluia Glória, 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 glória Jesus, a minha ajuda, Jesus, a cada um, ó Pai A se erguer, meu Deus, aonde, Senhor, a minha voz tem chegado através deste canal, ó Pai Que Tua Espírito venha operar neste hospital Até mesmo nestes países, ó Deus, que muitas vezes não entende o português Talvez está orando, ou está ouvindo a oração Mas glória a Deus não está entendendo Mas o Teu Espírito Santo pode tocar neste hospital Nesse enfermeiro, nesse médico Abençoando, curando, libertando Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Vai tirando essa dor, essa enfermidade Todo inchaço nas pernas, no corpo Toca, meu Deus, no osso Toca no sangue Toca, Senhor Jesus, no coração, no fígado Em nome de Jesus Cristo A ferida no estômago Saia Vai sendo curado Vai cicatrizando Em nome de Jesus Meu Deus, todo diabete Depressão alta Glória a Deus Pressão alta, baixa Depressão Todo tipo de enfermidade Saia Em nome de Jesus Cristo Ó Glabar Que assure Bicalabastéria Senhor nos diz, ó Deus Que essa casta de demônio não sai A não ser com jejum e oração E aqui estamos, Jesus Em jejum e oração Pela vida do Teu povo Da Tua igreja Do ministério e da obra O Senhor sabe, ó Deus, quanto Senhor Jesus Glória a Deus, aleluia Precisamos de Ti Precisamos do Teu milagre Da Tua compaixão Precisamos do Teu perradão Senhor Jesus Vai soprando Meu Senhor Aonde esta pessoa estiver Ouvindo este vídeo Glória a Deus, aleluia Assistindo e ouvindo este vídeo Senhor Jesus Meu Pai no Youtube Ó Deus, talvez Se esta irmã Este irmão Coloca Senhor Jesus Do lado Aleluia Glória a Deus Da Sua cama Para ouvir a oração No hospital Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Opera Ó Deus Aleluia Glória a Deus Aqueles irmãos Aquelas irmãs Que têm acreditado Na minha fraca E miserável pessoa Mas aqui estou De joelho dobrado Orando Senhor Para esta pessoa enferma Porque o Senhor Nos diz que o Senhor Veio para os enfermos Glória a Deus Aleluia O Senhor Não veio para os sãs Porque aquele que está sãs Meu Pai Ele é soberbo Ele não te procura Mas aquele que está enfermo Ele está humilde E ele tem procurado o Senhor Em oração Pedindo para que o Senhor Fale com ele Fale com ela Em nome de Jesus Cristo Socorre esta criança Que se encontra em um hospital Meu Pai Entre a vida e a morte O teu sangue é a poder Essa pessoa que está na UTI Na CTI Teu sangue é a poder Jesus Para operar o milagre Jesus amado Jesus querido Abençoa Meu Pai A vida dos médicos Dos enfermeiros Aquele que tem estado Em frente da batalha Da obra Em nome de Jesus Cristo Eu creio Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Na tua obra Meu Pai Eu creio Senhor Na tua bênção No teu milagre Oh Ramandur Que a labrantúria Tenha misericórdia Jesus piedade Com paixão Confirma nas nossas vidas Deus Glória a Deus O teu milagre O teu refrigério Alcança de perto E de longe Não só a nação brasileira Mas todos os países Meu Senhor Que precisa de ti Jesus amado Jesus querido Glória a Deus Aleluia Obrigado Pai Glória a Jesus Aleluia Glória 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 Deus Glória a Jesus O sangue de Jesus Tem poder para curar e libertar O sangue de Jesus Tem poder para repreender Toda macumba Feitiçaria Meu Deus Tudo aquilo Senhor Jesus Tei se levantado Quanto teu povo Tua igreja Ministério A obra Em nome de Jesus Cristo Saia Queima Jesus Todo mal Opera maravilhas Opera maravilhas hoje eu vou renovar nossa fé, nossa vida, batiza com o Espírito Santo com fogo, aquele que ainda não é selado, ainda não recebeu batido com fogo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta Jesus, meu Deus, desde glória a Deus, aleluia o mais jovem até o mais velho levanta cada um para usar, Senhor nessa terra, converte, meu Pai, essa criança, esse jovem Jesus amado, abençoa essa criança que está no ventre da mãe, talvez está agora em processo de parto, é o Deus amado e aleluia, glória a Deus e corre risco de vida, misericórdia meu Pai, piedade e compaixão confirma a Tua bênção confirma o Teu milagre a Tua obra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor sabe Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai o quanto, Jesus, precisamos de Ti o quanto precisamos da Tua bênção o quanto precisamos, Senhor, do Teu socorro, da Tua ajuda obrigado, Jesus, por mais um dia por mais uma manhã obrigado, Senhor Jesus, meu Pai que Tu és maravilhoso, Pai recebe a nossa humilde oração nesse dia, operando maravilhas milagres e prodígios Jesus querido, está em Tuas mãos a nossa vida, a humanidade está em Tuas mãos ajuda-nos a orar sem cessar ajuda-nos a clamarmos a Ti ó Deus, sem cessar ajuda-nos, ó Senhor, glória a Jesus aleluia, glória, glória, glória a Jesus glória a Deus ó Jesus, obrigado, meu Pai obrigado, Jesus, pela Tua bênção pelo Tua milagre, pela Tua compaixão salvação, libertação obrigado, Jesus, pela Tua provisão abençoa esse empresário, esse empreendedor abençoa, Senhor Jesus, essa pessoa glória a Deus, aleluia que só tem ela, meu Pai para, glória a Deus, empregado talvez trabalhando, traindo um pão de cada dia para a sua casa, mas abra as portas meu Pai, para este irmão, esta irmã, esta pessoa que precisa trabalhar, meu Pai precisa, glória a Deus, trabalhar para o sustento da sua casa, da sua família, dos seus filhos Jesus amado, Jesus querido alcança, meu Pai, a cada um de norte a sul, leste a oeste em nome de Jesus Cristo a nação brasileira converte, salva, liberta pelo poder do Teu nome do Teu sangue, da Tua palavra em nome de Jesus Cristo amém e amém, Senhor Jesus irmãos e irmãs, que Deus abençoe mais um dia de oração aqui que o Espírito Santo glória a Deus, vos conduza glória a Deus, aleluia com graça unção e poder para que nós venhamos cumprir o nosso nossa missão nosso chamado até o fim, amém glória a Deus quero, glória a Deus aleluia aqui dá um bom dia uma boa tarde uma boa noite dependendo de onde você estiver todos fiquem na paz do Senhor Jesus graças a Deus 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 abençoe Obrigado.